Eu sou Marcelo Veloso, sou diretor de marketing do HSBC, na verdade fui diretor de marketing do HSBC até 1º de setembro, o último. Agora sou diretor de negócios de varejo para o HSBC na América Latina, cobrindo os 15 países onde o HSBC opera. A internet surgiu para os bancos como canal de transação, bem no princípio, se não me engano, foram os bancos os pioneiros no Brasil a transacionar pela internet, mas era uma coisa muito rudimentária, eu lembro que a gente no HSBC fazia campanhas e dava, enfim, brindes para os clientes que entrassem e que se cadastrassem para usar o que a gente chama no HSBC de internet banking. Era uma coisa que a gente precisava estimular, era uma coisa que a gente precisava convidar, os clientes não enxergavam aquilo como um canal natural. Hoje em dia é o contrário, a pressão dos clientes sobre uma boa navegabilidade, sobre uma boa disposição dos nossos canais que navegam pela internet é enorme. Os clientes hoje não conseguem conceber um banco sem um serviço de internet. Existem inclusive marcas de banco no Brasil e fora do Brasil que só existem na internet. Tamanha a importância que esse canal de transação ganhou, hoje você é capaz de lidar com 100% das suas necessidades financeiras e por outro lado o agente de serviços financeiros é capaz de te prover 100% delas sem precisar ter uma loja. Assim acontece hoje também com as agências de viagens, com as companhias aéreas, é um outro serviço que hoje depende fundamentalmente da internet. As pessoas não vão mais ao aeroporto para comprar passagens. Eu me lembro disso, quer dizer, não tem tanto tempo. A gente ia para o banco pagar conta no caixa, eu me lembro de ir com a minha mãe e ficar na fila. Meu filho nunca foi numa fila de banco comigo e nunca vai. Ele entende que conta só se paga pela internet. Essa mudança foi tão rápida e tão grande que talvez a gente não se dê conta, mas a gente viveu exatamente essa geração, essa mudança de ir ao banco e de hoje ir ao banco dentro de casa.